Olá, gateiros e gateiras! No vídeo de hoje nós vamos ensinar técnicas pra dar comprimido pro gatinho que funcionaram muito bem pra mim com os meus gatinhos do Ramonho super animado Pra quem não sabe, eu já tive 5 gatinhos e pra você conhecer a história deles, você pode assistir esse vídeo aqui Esse vídeo aqui é especial pra Beatriz Fernanda Um beijo, Bia Ai, intimidade, né? Sou íntima, já Então, ela pediu pra gente fazer esse vídeo porque a gatinha dela foi castrada Ela tem que dar os remedinhos, mas ela não sabe como, às vezes ela não consegue e tal Vamos às dicas Primeira dica Compre comprimidos com sabor Existem alguns comprimidos que foram feitos já pra evitar esse problema Eles são feitos com sabor, carne, frango, outra coisa E o gatinho acha que é um petisco e come feliz da vida Pra vocês não acharem que eu tô zoando a cara de vocês Segue um vídeo do Dom Ramon Quando ele teve que tomar antibiótico por causa de uma inflamaçãozinha na unha dele Ele tava dormindo, aí chegou a hora de tomar um remédio Eu coloquei perto da boca dele e ele simplesmente comeu É uma ótima opção pra gatos que dão trabalho na hora de tomar comprimido É um pouquinho mais caro e também não são todos os remédios que tem essa versão Segunda dica Misturar na comida Alguns medicamentos precisam ser dados com o estômago vazio Então você precisa ler a receita veterinária antes de seguir essa dica, por favor Se esse não for o seu caso, existe no mercado pet Petisco muito gostoso Que tem um buraco no meio feito exatamente pra você colocar e esconder o comprimido ali E também sabe essas rações molhadas que vem no sachê ou na latinha Geralmente elas são bem molhadinhas, bem cheirosas e os gatos gostam muito Pois bem, você vai envolver o comprimido no meio dessa comidinha Vai tentar esconder ele e dar pro seu gatinho comer Mas é preciso você camuflar bem esse comprimido Porque os gatos são muito espertos Dependendo da fome dele, ele nem vai perceber e vai acabar comendo Mas se o comprimido for grande, tiver cheiro forte, pode esquecer O gatinho vai comer a comida toda e o comprimido vai ficar intacto lá na vasilha Terceira dica Facilite a deglutição Essa dica é muito importante pra quem vai tentar enfiar o comprimido goela abaixo do gato Bom, nós humanos, quando tomamos algum comprimido A gente faz o que? Comprimido, um copão de água e engole Os gatinhos não Então pra facilitar essa deglutição, você deve lubrificar esse comprimido Pode ser com um pouquinho de azeite, manteiga, um pouquinho de óleo mineral, um pouquinho de requeijão Alguma coisa do tipo Mas nunca esmague o comprimido inteiro e misture na comida Porque alguns comprimidos foram formulados pra ir liberando os ingredientes ativos lentamente Então se você amassa eles, esmaga tudinho, você acaba prejudicando um pouco o processo Quarta dica Local O ideal é que seja numa superfície plana Na sua altura, pode ser uma mesa Você deve forrar com uma toalha ou um tapete Ou alguma coisa que o gatinho possa cravar a unha ali E não ficar deslizando Porque daí ele se sente muito inseguro Quinta dica Imobilize o gato Uma forma muito fácil de imobilizar um gato É você segurando pela pele do pescoço Como as mães deles faziam quando eles eram filhotes Geralmente eles acabam assumindo uma postura mais relaxadinha Quando eles são pegos aqui pelo pescoço Tipo, ele perde totalmente o movimento E fica paradinho Não machuca o gatinho É, a mamãe tá segurando pro coço, filho, tá? Pronto, pode se retirar Sexta dica Seja muito rápido Os gatos, eles não gostam desses movimentos Desses situais meio estranhos assim Então você já deve estar com o comprimido na mão Lubrificado ali, prontinho Só pro gatinho engolir Pegou o gato, enfiou o comprimido E tá, pum, acabou, tchau, beijo, foi Sétima dica Abrindo a boca do gato Pra você abrir a boca do seu gato Com uma das mãos, você vai pegar aqui na lateral, ó E com a outra, sozinha é difícil É bom ter alguém pra te ajudar Porque alguém segura o pescocinho e é mais fácil Com uma mão, você vai abrir aqui E a outra, você vai abrir É difícil sozinha Mas, ó, Dom, não, vem cá Você abre aqui E ele já vai abrir, entendeu? Tá, faz conta aqui, funcionou Oitava dica Onde colocar o comprimido? Se você colocar o comprimido na ponta da língua do seu gatinho Ele vai conseguir jogar o comprimido pra fora O mais indicado é que você coloque do meio da língua pra trás Quanto mais fundo você conseguir colocar Mais rápido ele vai engolir o comprimido Nona dica Aplicadores de comprimido Existem no mercado alguns aplicadores de comprimido Que facilitam todo esse processo São bem fáceis de usar Eu nunca usei, eu nunca precisei, nunca comprei Mas é uma opção pra quem tem medo E não quer colocar a mão na boca do gato Décima dica Espere 10 segundos Você colocou o comprimido, fechou a boca do gato Segurando, você vai esperar 10 segundos Pra você ter a certeza de que ele engoliu Porque nesse prazo Ele já vai ter respirado E já vai ter engolido Pra se livrar daquele incômodo na garganta Décima primeira dica Esteja num lugar pequeno e limpo Porque caso o seu gato dê muito trabalho Se ele conseguiu sair antes dos 10 segundos E você não tem certeza de que ele engoliu o comprimido Se você não viu se o comprimido caiu Você não encontrou o comprimido Cadê o comprimido? E aí? Tomou ou não tomou? Se ele tomou e você acha que ele não tomou E você faz uma super dosagem desse medicamento no seu gato Pode ser perigoso pra ele, né? Então você tem que ficar muito esperto Pra ver se o comprimido caiu Se caiu, você tenta dar de novo E enfim Décima segunda dica Dê um tempo Se ainda com todas essas dicas Você não conseguiu dar o comprimido pro seu gatinho Ele tá estressado, ele te arranhou Você tá desesperado ou desesperada Pare, dê um tempo Respire, vai fazer outra coisa Depois você vai lá, faz um carinho no seu gato Dá um petisco E quando estiver tudo mais tranquilo Você pensa no que você fez de errado O que você pode fazer diferente Faz um planejamento certinho E tenta de novo E se ainda assim, sozinho Você não conseguir Você pode chamar a ajuda de um profissional Que vai saber te ajudar muito melhor Afinal de contas Ninguém se torna um adestrador de gatos Da noite pro dia, né? É isso pessoal Espero que essas dicas funcionem com seus gatinhos Deixa aqui nos comentários Um beijão pra todos Se você gostou das dicas Não esqueça de avaliar esse vídeo Se inscrever no nosso canal Compartilhar esse vídeo com os gateiros Que também tem dificuldades Na hora de dar os comprimidinhos Pros seus bichinhos Se você quiser acompanhar a nossa rotina E as aventuras do Dom Ramon Você pode seguir as nossas redes sociais Tem muito Dom Ramon sendo lindo e fofo lá Ele é muito bonitinho Dom Ramon, vem aqui dar tchau, filho Se você quiser ganhar beijo do Dom Ramon Lá no Snapchat Comenta lá no Instagram Hashtag beijodom Fiquem todos com o papai no céu E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau